Numa madrugada dentro da fenda do biquíni, Plankton cria um novo plano para roubar a secreta receita do hambúrguer de seri. Uma máquina de criar várias cópias robóticas, onde ele terá um grande exército de robôs que farão o que ele quiser. Só que tem um problema. Os robôs estão se voltando para atacar ele. Isso porque, na verdade, ele acabou esquecendo de um pequeno detalhe do seu plano. Ele esqueceu de ativar a obediência dos robôs, colocando os robôs para não obedecer. Ai, que burro. Dá zero pra ele. E agora, os robôs estão atacando Plankton, tomando conta do balde de lixo. Enquanto isso, Bob Esponja e Patrick estão brincando com robôs de brinquedo. Porém, Patrick acaba encontrando uma concha mágica, que ele coloca um brinquedo de robô lá dentro e faz um pedido. Os dois pedem para que os robôs de verdade aparecessem no dia seguinte, para que eles pudessem brincar com robôs de verdade. Só que no dia seguinte, Bob Esponja vai acreditar que os robôs que apareceram na fenda do biquíni vieram do pedido dele do Patrick. E agora, ele e seus amigos precisam lutar numa grande batalha para recuperar a fenda do biquíni do ataque dos robôs. E é aí que a história de Bob Esponja e a batalha da fenda do biquíni re-hidratada acontece. Na verdade, re-hidratada porque você sabe, né? Isso aqui é um remake de um jogo do Playstation 2. Mas esquece o detalhe, o jogo é bom e vale a pena. E é sobre ele que eu vou falar agora. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist de História dos Jogos, já trouxe vários aqui no canal. Se não conhece, o link está na descrição, então já manda um salve. Ativa o seu! E compartilhe esse vídeo no seu Facebook e WhatsApp, porque agora, meus amigos, nós vamos para a história de... Bob Esponja e a batalha da fenda do biquíni remake hidratado. Quando Bob Esponja acorda no dia seguinte, querendo brincar com um monte de robôs, ele acaba encontrando o Plankton, que está um pouco desesperado, porque ele perdeu o controle do balde lixo por causa dos robôs. A parada é que... Ele fica surpreso que robôs surgiram, pergunta de onde vem, Plankton diz que ele não sabe de nada, mas ele deixa bem claro que esses robôs são bastante perigosos. Bob Esponja acredita que ele criou os robôs que estão atacando a fenda do biquíni e o balde de lixo. Então ele entra num acordo com o Plankton, que se ajudar ele a recuperar o balde de lixo, ele vai ganhar um monte, mas um monte de espátulas douradas. E é aí que a jogabilidade começa. Esse jogo é um remake de um jogo de Playstation 2, então tem muitas coisas que você vai achar meio nostálgicas, porque a jogabilidade lembra muito os jogos daquela época. Basicamente, é correr, bater e pegar item. Só isso. Só que ele não é apenas um remaster, ele foi completamente refeito do zero. Pelo menos os caras tiveram cuidado de deixar o jogo muito parecido com o que aconteceu no original. Tanto que quem jogou naquela época só vai reparar numa pequena diferença, o gráfico. Assim, o jogo é da época que o Bob Esponja ainda estava naquela fase inicial, sabe? Ele tinha referência aos primeiros episódios. Então, tipo, tem muito easter egg vindo daquela época, e também alguns easter eggs novos, dos memes modernos do Bob Esponja. Por exemplo, os caras pegaram um único episódio pra fazer a piada do Bob Esponja tentando pegar um ônibus e que ele fica bolado. Isso é um easter egg que veio lá da primeira temporada. Meu amigo, a primeira temporada, se eu não me engano, do Bob Esponja começou em 99. 1999! Muita gente que tá assistindo esses vídeos nem sabe que Bob Esponja é tão velho assim. E o jogo tem vários memes modernos, que basicamente viralizaram na internet desde, assim, conforme os anos foram passando. Tanto que essas animações aparecem quando, por exemplo, o Bob Esponja tá parado, ou o Patrick também tá parado. Essas animações, elas surgiram. Porque, assim, os caras pegaram os memes que a galera da internet resolveu criar, sabe? Frames específicos. Tanto que se você for olhar o jogo original, essas animações não existem. É um detalhe, um capricho que mostra que quem tava envolvido nesse jogo teve um carinho a mais. Só que eu tenho certeza que o cara que criou esse jogo, ele adorou o filme do Bob Esponja. Porque essa cara do Patrick que veio do filme é genial. E ele também virou meme. O jogo em si é em mundo aberto. E dá pra passar aqui de fase em fase. Por exemplo, no começo, no campo das Água Viva, Lula Molusco se ferra sendo atacado por um monte de robôs, fugindo e sendo pego por Água Viva. Bob Esponja tem que pegar alguns garfos. É, os garfos para o balde de lixo do Plankton. E aqui o Lula Molusco dá uma pista de onde podemos encontrar. Que é basicamente no topo da montanha. A jogabilidade aqui é bem simples. Na verdade, pra poder aprender a jogar aqui, não é tão difícil. É um jogo de Play 2 adaptado pro Playstation 4, Switch, PC, enfim. É um jogo de Play 2 remasterizado. O Bob Esponja ataca fazendo círculos, usando um trequinho, um pauzinho, e serve pra fazer bolhas de sabão. E ele usa isso pra atacar quase tudo. Ele também dá um salto maior e mais forte com uma cabeçada de chifre de bolha de sabão. Sério? É um chifre isso? E ele pode sair quebrando um monte de tóteis, tentando pegar aqui uns corais coloridos. Esses corais, cara, ou pedras coloridas, servem pra poder liberar passagens ou algumas quests. É bom colecionar isso aqui o máximo que pode. Porque isso aqui é um jogo que tem que ficar colecionando um monte de itens. É como se fosse uma moeda. E esse jogo é cheio de robôs que vão aparecer aqui de surpresa. E aqui também é um campo de água-viva. Então água-vivas também irão aparecer por aqui. Aqui já dá pra liberar o Patrick, que ao contrário do Bob Esponja, ele ataca dando barrigadas. E ele também é um pouco mais forte. Por exemplo, ele pode carregar melancias e arremessar à distância. Rapaz, o Patrick aqui é tipo o Zang F. Forte pra caramba e ataca agarrando os outros. O legal do Patrick é que ele consegue alcançar algumas plantas que fazem ele sair voando. Mas nada de tão impressionante, pra falar a verdade. Com ele, cara, é liberado pelo menos a chance de entrar numa outra fase. Uma caverna. Essa caverna é chata pra caraca. É muito repetitivo as coisas por aqui. Eu sei que repete algumas coisas, como espinhos aparecendo no chão, ou uns buracos de lava. Mas brincadeira, cara. Ela é meio chata, sabe? Tipo, o Patrick vai ter que passar um tempo carregando melancias de plataforma em plataforma, já que ele não consegue pular entre elas, só pra poder conseguir alguns bônus a mais. E meu amigo, é chato e começa a ficar difícil. Aqui tem uma parada legal. Tipo, essas melancias não estão aqui à toa. Patrick tem que usar elas, tipo, pra apertar alguns botões pra liberar passagem. E o pior, é que elas explodem depois de um tempo. Como assim o jogo coloca uma melancia explosiva? Mas aqui ainda tem uma ladeira. Esquivando aqui do fogo, destruindo vários tótens, Patrick vai deslizando como se estivesse num grande escorregador. Serikage tá aqui revoltado com o Rei Água Viva, porque ele tá espantando seus fregueses. E aqui tem, tipo, um novo tipo de robô, que tá atacando com um molho tártaro. Ok. E Patrick fica morrendo de medo. Ele fica apavorado, coitadinho. Isso aqui é uma boa apresentação pro novo tipo de robô, mas, tipo, assim... São fáceis de derrotar, pelo amor de Deus. Ele só atira a distância agora. Bob Esponja chega no topo da montanha, e acaba vendo aqui uma coisa inusitada. Ele fica vislumbrado com aquilo que vê. E é... O Rei Água Viva tomando banho. Oh, yes! É, a criatura tá cantando, mas... Ele fica bolado com o Bob Esponja, porque entrou e invadiu seu banho. O Rei Água Viva é mesmo o primeiro chefe. Cara, é só uma Água Viva gigante. E ele ataca de uma maneira meio genérica, sabe? Ele cria uma onda de choque no chão e se protege com a eletricidade. O Bob Esponja só tem que escapar dos ataques dele. É só escapar, esperar ele cair no chão, que ele vai descarregar sua eletricidade, e depois bater nele com um pauzinho que faz bolha de sabão. Ele também fica criando vários minions, que são mini Água Viva, mas são fáceis de derrotar. A parada é, corre em círculos e espera ele atacar, porque ele é um chefe tão fácil no estilo Super Mario, que se ele tomar três golpes, cara, só isso, só três porradas, ele consegue perder. Sério, ele apanha vergonhosamente. E basicamente ele some daqui. Agora ele só descendo aqui numa literalmente ladeira, cara, com a sua língua. É sério, nada de skate, nada de prancha. Ele só desce com a sua língua. E isso me lembra uma coisa. Agora ele chega no centro da fenda do biquíni. É o centro. Com a senhora Puff polada, porque, tipo, tem vários robôs destruindo toda a cidade. Aqui, Bob Esponja ganha uma nova habilidade. Ele literalmente vai dar uma de Sonic, ganhando o poder de ficar rolando quando pega um item no chão. É uma tosqueira, mas funciona. Esse poder dura apenas seis segundos. Mas, tipo, é o suficiente pra ele pegar alta velocidade e derrotar um monte de inimigos rapidão. É, porque tem portas que fecham em poucos segundos também. A cidade tá completamente destruída. Tem ketchup espalhado no chão pra tudo quanto é lado. Totens que atacam Bob Esponja em todos os lugares. Além de robôs destruindo toda a cidade, inclusive derrubando prédios. Os caras estão poderosos. Na verdade, é um erro meu. É, o poder de ficar rolando que nem uma bolinha aqui é infinito. Pelo menos até o Bob Esponja resolver pular ou atacar. Senão ele fica como bola o tempo inteiro. E ele vai ter que salvar vários cidadões, peixes que vivem na cidade. Já que tá tudo um caos aqui. Quem aparece aqui pra ajudar é a Sandy, que é uma espécie de Knuckles nessa história. É porque, cara, ela usa o seu chicote pra ficar rodando que nem um peão, laçando aqui no alto, e ela consegue ficar planando, caindo devagar. Ô, rapaz, gostei da referência. E essa habilidade de laçar serve pra agarrar inimigos, pra destruir eles ou arremessar eles pra outros lugares. Essas habilidades da Sandy são bem úteis, principalmente que ela também consegue ficar se pendurando. Tipo, vai ter uns símbolos de Texas por aqui, aonde ela pode lançar esse laço e ficar se pendurando de um canto a outro, pra poder alcançar plataformas que nenhum outro personagem também consegue. Aliás, aqui tem umas espécies de anzóis, que Bob Esponja pode ficar se pendurando pela cueca e descer como se fosse um bang jump. Ai, isso deve doer. Eles conseguiram ir tão longe, mas tão longe, tão alto, tão alto, que dá pra ver, cara, que toda a cidade tá destruída até o teto. No caso, os maiores tetos. Tem robô pra todo lado aqui. Sobreviver a esses pedaços é quase impossível. É, agora chegou a parte da praia. E o perigo aqui pros peixes são os robôs que estão usando aqui um guarda-sol. Eles flutuam e atacam à distância, criando tempestades que não fazem sentido, mas atacam com trovões. Fazendo um peixe frito aqui de vez em quando. Essa área até que é legal pra se explorar, porque dá pra chegar em vários outros lugares que esse jogo aqui esconde. Tipo, não é só apenas uma praia, mas também são áreas com plataformas. Beleza, os robôs aparecem aqui repetindo quase todos os mesmos padrões de ataque, inclusive o robô disco voador que aparece aqui à distância. Já se foi o disco voador! Aqui nesse jogo tem um monte de ostras que serve pra você abrir e conseguir itens, coisas a mais. E tem uns puzzles bem aleatórios, que basicamente só servem pra você passar por caminhos novos. Tipo, em um monte de boia que serve como se fosse uma mola, num caminho cercado de dragões que lançam fogo embaixo d'água. Sabendo que estamos jogando com o Patrick, que está pulando em cima de uma praia que está embaixo d'água no mar. Mas eles já estão no meio do mar? Como é que tem uma praia embaixo do mar? Bob Esponja não faz sentido. Videogame menos ainda. Juntar os dois é loucura. E aqui ainda tem um grande parque de diversões que fica tipo num porto. Beleza, aqui é um lugar pra ficar explorando, principalmente nas rodas gigantes, que tem tipo uma plataforma secreta embaixo com o dinheiro, que são esses cristais. Esses corais, na verdade. E também os minigames de quebrar totens dando barrigadas com o Patrick. E aqui é cheio de puzzles pro Patrick ficar segurando melancinhas e quebrar máquinas que fabricam e clonam robôs. Não é nada surreal, é tipo uma fase com um monte de minigame. Chegamos aqui numa arena que é a Arena do Poseidon, onde o Rei Netuno, o do desenho, aparece aqui com um novo inimigo pro Bob Esponja poder lutar. E esse chefão é um robô cópia da Sandy, que está atacando aqui, meu amigo, com um rabo pegando fogo. É sério, ela está com um rabo de skill pegando fogo. Fogo no rabo. Agora está confirmado, acende um pokémon inicial de fogo, já que ela tem fogo no rabo. A luta é intensa, a ponto que o placar também cai da Arena. Para poder atacar, tem que escapar, cara, dos golpes bizarros que esse robô vai lançar à distância. E ela vai também estar abundada no chão. E aí, cara, é a chance de usar o Patrick, que vai dar a barrigada no chão e vai fazer com que esse robô perca a cabeça. Aí o Patrick pode segurar a cabeça desse robô e arremessar no placar dando um curto-circuito em todo o robô. É sério, é só repetir esses golpes até não poder mais. E aí o robôzão vai acabar caindo e Bob Esponja e Patrick vencer o desafio aqui do Redetuno. Bob Esponja e Patrick vão no asilo e acabam encontrando aqui o Homem Sereia e Medelãozinho, que basicamente dão a missão dos dois irem para a caverna do Homem Sereia. E adivinha, o lugar está cercado de robôs, para variar. Os heróis aposentados estão com a base cercada de um monte de robôs. O mal chegou aqui. Apesar de ser uma área com mais ação e mais robôs, quem está trazendo aqui vários robôs são os robôs calbóis, que aliás, traz até robô cachorro. E aí eles descobrem que um antigo vilão acabou se soltando da prisão da caverna. E o vilão seria o Lagostin, uma magosta azul microscópica. E quem vai lutar não vai ser os heróis, vai ser exatamente o Bob Esponja. Ele está aqui numa areia circular com uma luz no chão que lembra uma rave e ataca com robôs ao seu redor. Tipo, o Bob Esponja não pode se aproximar dele, senão ele vai ficar cercado de um escudo. E sério, meu amigo, o Bob Esponja tem que escapar de ondas de som que ele lança aqui do seu trompete. Essa era, ele está naquela pontinha daquele trompete lá no meio da fase, bem aqui no meio desse escudo arena. Eu disse que ele era pequeno. Quando ele resolve liberar os escudos, o Bob Esponja tem duas escolhas de como atacar. Seguindo pelo caminho azul aqui no chão brilhante ou lançar uma bolha de sabão que acaba derrotando um vilão. Isso aí, bolhas de sabão são poderosas embaixo do mar. E aí, o Lagostin fica congelado na sua grande e sinistra prisão. Agora estamos aqui na casa da Sandy Bochechas que também está cercada de um monte de robôs. Só que ao contrário do Bob Esponja, eles não precisam de água, mas Bob Esponja sim. Por isso que ele está ressecando. Sério, meu amigo, ele está com uma aparência terrível. E os robôs aparecem aqui de montão, ainda mais que o lugar parece uma arena circular com uma árvore no meio. O sinistro é que a Sandy acaba tendo um problema com buracos aqui, cara. Enquanto o Bob Esponja se ferra precisando de água. É, a Sandy não pode fazer muita coisa, ela está tentando tapar um único buraco de água que pode destruir toda a sua existência e sua casa, enquanto robôs aparecem aqui na sua casa. Ai, ai, isso aqui é uma fase não tão difícil. O problema mesmo é que aparece um monte de robôs. Agora a Bob Esponja vai parar aqui na Fenda da Rocha, ou melhor, Fenda da Pedra, um lugar mais sombrio e subterrâneo do mar. Acho fantástico como eles conseguiram se basear em um único episódio para criar uma área completamente nova, já que esse lugar só apareceu em um episódio do Bob Esponja a vida inteira. Aqui tem uns alarmes vermelhos que obrigam o Bob Esponja a andar lentamente. Se ele andar rápido, um robô vai acabar atacando ele e ele é bem mais forte que as médias dos robôs que aparecem aqui. É sinistro. Ele vai na ponta dos pés e o lugar é completamente destruído. Tipo, tem várias plataformas aqui que estão quase caindo e o lugar parece mais cyberpunk que tudo está se destruindo. Se o Bob Esponja andar normal por aqui, as plataformas caem. Mas se ele for na pontinha dos pés, as plataformas ficam em pé. O objetivo deles é chegar no Museu da Fenda da Pedra e eles fazem isso entrando no Duto de Água. Aqui é o lugar que o Lula Molusco ganhou todo o seu destaque porque tem vários retratos e pinturas deles espalhados por aqui. E além disso, um grande sistema de segurança, já que tem raio laser pra tudo quanto é lado e também, cara, robôs que lançam choques. E é sério, aqui é um lugar cheio de referências, easter eggs que você pode encontrar nos pequenos detalhes nas paredes. Na verdade, o jogo inteiro é. Mas fazer o quê? Tem que andar nesse lugar com muita calma pra poder perceber cada detalhe e referência que resolveram colocar numa área nova. Bob Esponja está na montanha de areia. É a melhor fase do jogo. Aqui dá pra aproveitar muito a habilidade do Bob Esponja surfar em cima de uma língua dele lambendo toda essa areia pra pegar um monte de cristais. Cara, isso aqui é muito da hora. E, cara, aqui dá pra poder deslizar tanto em vários lugares, em vários locais, que ainda dá pra seguir que era uma montanha, uma bola de demolição que está destruindo todo o cenário. É só assim pro Bob Esponja encontrar caminhos únicos e novos e liberar passagens novas também. Essa fase aqui é uma maravilha. É engraçado que quando você joga com a Senge, bom, ela pode pegar caminhos diferentes caindo, planando com aquele laço e também se pendurando na bandeira do estado do Texas usando aquele... aquele laço como se fosse um cipó. No final das contas, Bob Esponja já passou por quase todos os lugares do jogo e pegou um monte de espátulas douradas. Se ele tiver 40, último lugar do jogo que é o Parque Industrial. E aqui tem um gigantesco robô do Patrick atacando e congelando o Luleu Molusco porque ele está sempre se ferrando. O robô do Patrick está atacando com sorvete que tem uma gosma verde que não só ataca a distância porque ele fica rodando mas também fica gerando uma gosma estranha no chão. Cara, e ele ainda lambe o próprio sorvete e cospe pela boca, cara. Um sorvete verde que ele põe na boca, cospe e o pior, o lugar está cercado de um líquido verde eu nem preciso dizer o que é isso, né? Que nojo. Para poder bater no Patrick é só esperar ele parar de rodar que vai ter, cara, um aviso muito tosco atrás dele falando Bata aqui. É sério, está atrás dele. É só esperar ele rodar que ele vai, tipo, cair de bunda no chão e aí bate nele nas costas. É só assim para poder derrotar ele. Do nada, quando o Bob Esponja sai de uma luta ele começa a se sentir sonolento e ele vai parar aqui no mundo dos sonhos aonde blocos se movem de maneira aleatória e tem que tomar cuidado porque esses blocos tem espinhos pra caramba enquanto ele também tem que se virar no lugar que não tem chão praticamente. Esse lugar aqui, cara, mesmo sendo o sonho do Bob Esponja tem várias referências de vários lugares que aparecem no desenho. Tipo, a casa da Sandy está aqui, só que voando no meio do nada. E tipo, não é só o sonho do Bob Esponja que aparece aqui. O sonho da Sandy também surge com referências texanas e também para esquilos. Sério, meu amigo, o estilo cowboy e agresivo dele está aqui, quem diria? E a loucura dessa área que mexe com os sonhos é porque o Bob Esponja vai entrar no sonho de todo mundo. O sonho, por exemplo, do Siriqueijo é ele sonhando com dinheiro pra caramba e hambúrgueres do Siricascudo. Uma grande área da fase é a chapa onde eles fazem fritambúrguer. E aqui está cheio de robô. Então, o Bob Esponja vai defender o sonho do Siriqueijo. Agora, o sonho do Lula Molusco é uma loucura porque aqui tem notas musicais que de propósito elas estão colocadas no lugar errado pra poder lembrar que o Lula Molusco toca mal o clarinete. Sério, sério, isso realmente acontece. Enquanto o cenário são os sonhos dele cercados de quadros que seriam quadros de suas pinturas. Eu só queria entender uma coisa, por quê? Mas que Lula Molusco é esse? Ele fez plástica? Estamos aqui numa área mais fantasmagórica que na verdade é o lugar onde tem vários navios que caíram no mar. Ok, isso aqui é uma área pra lembrar do holandês voador. Esse lugar aqui é sinistro porque tem uma lua cheia verde e o Bob Esponja tem que atacar os robôs mais fortes ainda. Mas no geral, cara, os inimigos que vão aparecer quase sempre são os mesmos. Então vamos cortar aqui pro chefão. Depois de explorar muito esse lugar estranho, o Bob Esponja finalmente chega aqui na área onde é o navio do holandês voador. E é desse navio que ele consegue enfrentar esse grande fantasma. Cara, ele ataca com laser e também fica lançando um fogo verde. Tipo, os ataques são a distância e não é pra, tipo, ter medo dele ou achar que ele é um chefe difícil. Ele é fraco. Os ataques são bem previsíveis e tem pouco HP. Quem perde uma vida aqui tomando três golpes na verdade são os personagens oficiais. Usar acende é bom porque ela ataca a distância com laço e ela, tipo, dá uma laçada no rabo do fantasma. Vencendo ele, dá pra conseguir mais espátulas douradas. Finalmente, podemos entrar no balde lixo e ter o número necessário, cara, de espátulas. para poder entrar na cozinha. E aí temos a noção de que vários robôs estão vindo do balde de lixo. E olha só, chegando lá, todo mundo descobre que, na verdade, aquilo ali que estava acontecendo na fenda do biquíni era culpa do Plankton. Culpa dele o tempo inteiro. E ele estava pronto para mexer na engrenagem da sua máquina duplicadora 3000 de robôs para fazer com que todos eles obedeçam o seu comando. Mas seus planos são ferrados porque uma cópia de Plankton aparece por aqui. É, uma cópia robótica do Plankton que criou um robô gigante do Obesponja. E aqui começa o chefão final. Plankton robô voando aqui numa mini nave enquanto o Bob Esponja tem que atacar ele à distância usando bolhas de sabão que vira míssil e escapar dos ataques à distância do seu gigantesco clone robô que é um lutador de Kung Fu ou Karate. Ele tem um monte de bolinhas verdes em volta do seu corpo que tipo assim o Bob Esponja pode mirar os seus ataques nele e vai conseguir atingir ele sem problema. A melhor forma de atacar esse robô é esperar ele parar de fazer sua sequência de ataques enquanto ele escapa aqui numa arena circular com um monte de plataforma e meu amigo é difícil acertar ele já que ele está sempre em movimento dificilmente ele para. Quando destrói quase todas as bolinhas de energia dele ele começa a rir começa a gritar Karate e as palavras som como se fossem pedras no meio do caminho. Rapaz ele vai atacar mais rápido então paciência para derrotar ele porque se no final conseguir derrotar rapaz ele vai entrar em curto consigo mesmo e aí ele fica desativado. O Bob Esponja entra no seu corpo robótico e aí cara ele começa a caçar o Plankton pequeno. Beleza mas aqui é um lugar cheio de arena e não tem tanta coisa estranha por sinal. Ele tem que destruir um monte de mecanismo aqui dentro voando em pequenas plataformas e quanto mais ele anda por aqui ele percebe que a distância tem sempre um monte de fusível que pode ser destruído com seus ataques e o grande Plankton robótico vai aparecer aqui várias vezes voando com a sua pequena nave. Cara essa parte aqui é difícil porque são muitas plataformas que acabam dando dano mas chegando aqui muito perto do seu núcleo principal o Bob Esponja vai lançar aqui um míssil de sabão no seu núcleo de energia fazendo isso seu clone robótico começa a parar de funcionar de vez a máquina de criar cópias robóticas está criando vários clones robóticos do Plankton que começam a brigar entre si e basicamente a história termina aí com o fim do ataque robótico e todo mundo voltando normal na sua vida na série de Bob Esponja ele fica vislumbrado com aquilo que vê e é o rei água-viva tomando banho oh yes o rei água-viva o rei água-viva o rei água-viva o rei água-viva